Olá meus amados, hoje é dia 23 de outubro, trigésimo domingo do tempo comum, hoje é domingo, dia do Senhor e eu peço a você, esteja com ele na missa, busque a Deus, buscai o Senhor enquanto ele se deixe encontrar, esteja recebendo Jesus Cristo na Eucaristia se você pode fazê-lo, né, para que nós possamos estar abertos à graça de Deus na nossa alma, na nossa vida. Nós estamos aqui para a partilha do Santo Evangelho, que este Evangelho nos ajude a buscar a nossa conversão, nos ajude a viver uma vida de santidade, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 18, os versículos do 9 ao 14, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo, ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, Jesus, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós somos este fariseu e este cobrador de impostos, né? Dentro de nós existem esses dois homens. A gente precisa ver em qual deles a gente vai dar mais a liberdade para atuar dentro de nós. Por quê? Quantas vezes eu e você já rezamos a Deus dizendo assim, ai, Senhor, ainda bem que eu sou boazinha, né? Olha, eu ajudo na igreja, eu sou catequista, eu dou dízimo, eu não roubo, eu não mato. Como eu sou bobo? Quantas vezes você já fez uma oração como essa? Ou então vendo alguém que é pecador, né? E é pecador público, como era o cobrador de impostos, você olha aquela pessoa na igreja, já julga, já condena ela e fala assim, no teu íntimo, ai, Deus, ainda bem que eu não sou que nem aquela fulana, olha a roupa que ela vem na igreja, olha o jeito que ela está fazendo tal coisa, acha? Deus me livre a você desse jeito, ainda bem que eu não sou assim, né, Senhor? Ainda bem que eu sou boazinha, que eu sou fiel, que eu não roubo, que eu não mato, isso e aquilo. A gente se acha a melhor bolachinha do pacote, né? Sendo que todos somos pecadores e quem somos nós para julgar o outro? A oração do fariseu estava errada porque ele se achava muito bom diante de Deus, então quem se acha tão bom assim? Para que ele precisa de Deus, né? Ele se, ele é autossuficiente e a oração dele ainda julgou e condenou o irmão. Eu não sou como esse cobrador de impostos aí, ladrão, pecador. O que que ele fez? Ele julgou o próximo. Ele se achou bonzinho demais e ainda olhou para o outro e rebaixou o outro. Deus não quer uma oração assim de nós, mas ele quer a oração que o cobrador de impostos fez. Senhor, piedade de mim, que sou tão pecador. Deus quer o nosso coração contrito, humilhado, aquebrantado, arrependido. Deus quer que nós reconheçamos as nossas fraquezas, as nossas falhas e que por isso mesmo dependamos da graça dele e não de nós mesmos, porque nós, por nós mesmos, somos apenas miséria. Que nós possamos mudar o nosso jeito de rezar. Baseados nesta oração de hoje, neste evangelho de hoje, vamos desde agora repetir todos os dias diante do Senhor, verdade de mim, Senhor, que sou tão pecadora. Salvai-me, salvai-me. Nós encerramos com o Pai nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.